E aí moçada, é isso que você fala, Valdir no Show. Hoje eu vou ensinar pra vocês como higienizar também o seu saxofone. Cara, porque isso aqui é o seguinte, é muito sério, tá? Você usa o seu saxofone e tal, toca, depois você acabou de tocar, assim, faz as bactérias, enfim, aí o que você tem que fazer? Tem que higienizar o tundelo, né? Esse pescocinho aqui, esse pescocinho aqui de galo, chama o tundelo. É a boquilha, né? Você tira aqui, ó, tem que higienizar a cortícia, a cortícia tem que higienizar também o tundelo. E a boquilha, tem que higienizar também a paleta. Vamos higienizar como? Com álcool 70, álcool 70, é essa parada aqui. Essa, essa, essa marca aqui, Zulu, Zulu, entendeu? Aí você vem aqui, a gente vai usar um borrifador, beleza? A gente vai usar um borrifador. Nesse borrifador a gente vai borrifar, vai borrifar o tundel, a cortiça, por dentro, tá? Vai borrifar por dentro. Você borrifa, verifica que você não tem ninguém perto de você. Eu também corti isso aqui, passou nada a tocar também. E aí você faz o seguinte, você borrifa aqui, depois que você borrifa dentro da boquilha, e também as paletas. Entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E com Deus, fui, curta o meu som, só que alto lá no YouTube. Fui.